A CSN é um dos maiores complexos integrados do mundo, com atuação em cinco segmentos estratégicos da economia brasileira. Siderurgia, cimento, logística, energia e mineração. E é sobre a CSN Mineração que você conhecerá um pouco mais. Segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, está entre as cinco empresas mais competitivas no mercado transoceânico. Seu principal ativo é a Mina Casa de Pedra, localizada em Congonhas, Minas Gerais. O mais importante depósito de minério de ferro do sudeste do país, possui reserva certificada em mais de 3 bilhões de toneladas. Os demais ativos-chave da CSN Mineração são a Mina do Engenho, o Complexo de Beneficiamento do Pires, participação na Ferrovia MRS e Terminal Portuário, em Itaguaí. Uma cadeia produtiva integrada alinhada a ativos de alto valor, permitem que a CSN Mineração seja uma das empresas mais eficientes no setor, com um posicionamento de destaque em custo e qualidade. A mina de minério de ferro mais antiga no Brasil está em operação há mais de um século. Produzir um minério de ferro com alta qualidade, custo competitivo e foco na sustentabilidade é a nossa essência. E tudo isso só é possível porque produzimos minério de excelência, buscando sempre zero acidente, custo competitivo, qualidade e quantidade compromissadas com os clientes, alta produtividade e sem contaminação de qualquer espécie, sem poeira e sem assoreamento dos cursos d'água. Saímos de uma capacidade de produção de pouco mais de 5 milhões de toneladas por ano na década de 70, para 30 milhões de toneladas atualmente e que será ampliada nos próximos anos. O método de lavra é feito a céu aberto, com bancadas de 13 metros de altura e operações de perfuração, desmonte, carregamento, transporte, beneficiamento e embarque. Um processo de proporções gigantescas que envolve alta tecnologia. E por falar em tecnologia, a CSN Mineração investe constantemente em projetos que aumentam a eficiência. Prova disso são as plantas de concentração magnética de alta intensidade e a filtragem de rejeito. A planta de filtragem de rejeitos de minério de ferro reduz a necessidade de disposição do material pelo método convencional em barragens. Nesse sistema, com capacidade de produção para 9 milhões de toneladas por ano, será possível filtrar todo o rejeito gerado no processo de beneficiamento. Cerca de 90% da água utilizada é recuperada, retornando para o processo de beneficiamento, um aspecto sustentável da nossa maneira de produzir minério de ferro. Toda essa expansão e o investimento em novos projetos traz benefícios significativos para Congonhas e região, em Minas Gerais, que se traduz em maior arrecadação e geração de emprego. Entre os ativos da CSN Mineração, também estão o Terminal Portuário em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e a participação na MRS. O TECAR, Terminal de Granéis Sólidos, com capacidade de exportação de 42 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, e ainda realiza a operação de outros granéis. De lá, nosso minério vai para os quatro cantos do mundo e se transforma em aço, gerando inúmeros produtos que tornam o dia a dia das pessoas mais prático e fácil. Parte desse aço, que é produzido com nosso minério, é feito perto da gente, na Usina Presidente Vargas da CSN, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Todos os nossos processos são feitos com respeito ao meio ambiente. São estabelecidos controles adequados que buscam eliminar ou minimizar os impactos ambientais, com garantia da sustentabilidade das operações. Para que tudo isso funcione, contamos com um time altamente qualificado e investimos constantemente no desenvolvimento de nossos profissionais. Acreditamos que desenvolvimento passa pela transformação social. Para isso, a CSN Mineração realiza ações por meio da Fundação CSN. Uma delas é o projeto Garoto Cidadão. Atendemos cerca de 600 crianças e adolescentes nas cidades de Congonhas e Itaguaí. São desenvolvidas atividades de música, teatro e dança no contraturno escolar. Determinação é o que nos move. Fazer bem, fazer mais, fazer para sempre. Essa é a nossa essência.